Olá meninas e meninos, hoje eu vou mostrar uma maquiagem para vocês assim que dormem e se atrasam no dia a dia para a escola Aí eu vou ensinar a maquiagem, vocês vão precisar de um blush E essas maquiagens podem ser assim, assim ou assim E vamos a mais Aí vocês vão precisar dos pincelhos Vamos começar? Então, prendam o cabelo, eu não vou prender o cabelo, fica normal assim Eu não gosto de prender o cabelo E eu vou começar usando essa maquiagem aqui Já vem com o pincel, olha isso Já vem com o pincel Eu vou pegar um Esse daqui Esse aqui de baixo E esse aqui Diz com o pincel, vamos começar Pode ter ela deitado? Pode ter ela deitado? Pode ter ela deitado do lado Então vamos começar Estou olhando aqui para o espelho E ela é bem brilhante E ela é bem prática Vai sem certo prazo Ou para quem odeia rodar e demora Eu mesma Eu fico quase uns dois minutos do lado Então eu ia rodar e eu fico do lado Vou colocar o espelho Vou colocar o espelho na frente da câmera Com a bolinha vermelha Descobre-se 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 Cheguei com o pincel É muito fácil a gente De espanhol E você quer Um pouco de uma do 58 Não é mais isso aqui mesmo É bem fácil Agora vamos para o segundo passo, que é o blush. O meu está aqui dentro. Vou usar um pincel bem pequeno, que é o melhor. Olha a minha cara. Eu estou com cara de que acordou agora, né? Já cheguei para a escola e estou com cara de que acordou. Desculpa se essa risada aqui que ela ficou olhada, eu fui com cara de maluco. Não é seu livro aí? Deixa aqui, viu? Essa produção é demais. Olha a cara da produção. Produção, você está com cara de que acordou agora, não é? Você que acordou atrasada, era você que tinha que fazer essa maquiagem. Eu vou usar meu blush, que é um pouquinho mais escuro do que eu. Eu sou bem clarinha, gente. Esse blush, ele é tipo uma base, porque ele é meio líquido, gente. Ele é tipo uma base. Ele é tipo uma base, porque ele era meio líquido. Depois ele foi ficando um pouco. Apreensão foi aí e a primeira. Ai, ai. Eu vou ter que desligar o ventilador. A minha vai ter calor. Ixi. Por causa do cabelo. Eu tenho que fazer um coteado no vídeo. Ahhhhhhhhhhhhhhh. . Ahhhhhhhhhhhhh. Oh, meu Deus. Eu vou passar um pouco na minha testa. O Anglo, Jidão. O Luigi. Fica melhor, porque ele é bem melhor, porque a ego e o ciência está melhor. Não, não. 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 E que estejam sempre com a pele seca. E que estejam sempre com a pele. Não, não. 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 Não, não.